No vídeo de hoje, eu e meus amigos, nós vamos jogar estilo Among Us, só que no Roblox e com o tema Death Note. Deixe que lhe gostei, se inscreva no canal e tente descobrir quem que é o impostor. Bom, rapaziada, vocês estão prontos aqui pra começar o jogo, mano? Porque, ó, o Kahn já tá aqui com o Shinigami dele. Por algum motivo, o Flick e o Spock estão sem Shinigami e o Bruno nem no mapa tá. Não, então... Ué, pra mim eu tô... Eu tô pronto, eu nem no mapa não ainda. Calma aí, dá uma segurada. Eu tô Shinigami-zado, fi. Pra mim, você não tá Shinigami-zado. Ô, mas se liga que da hora, mano. Eu tô top 1 donate do jogo, mano. Eu sou, tipo, top 1 rico, trago. É rico. Olha aqui minha pose. Trava na pose, ó. Você foi o top 1 donate? Eu sou o top 1 donate, eu não fui, eu sou. Eita, vai bater o resto. Esse cara é complicado. Onde ele chega, ele gosta de ser top 1 das coisas, né, mano? Eu já fui top 1 donate do Anime Fighters também, que era um simulator de anime do Roblox. Ô, meu jogo te adora, mano. Isso, continua conversando aí que eu já tô aqui procurando uma coisa. Eu tô procurando o Death Note também. Eu tô investigando o Bruninho aqui também. Você ser top 1 do Anime Fighters é, tipo, a coisa mais louca que você pode ter feito na sua vida, mano. Cara, é porque eu era top 1 até o, tipo, o dono do King Peace resolver ser o top 1. Aí eu não podia competir com o cara que doou 3 milhões. Fih, a meta é... Que? O cara, 3 milhões? É, o dono do King Peace, né? A meta é ser top 1 da vida de alguém, fi. A meta é ser top 1... Eita, alguém achou o Death Note, hein? Ai, procura minha foto, socorro. Vou procurar minha foto também, véi. Eu tenho que procurar a minha, mano. Mano, aí, tipo assim, eu tenho que procurar a minha foto agora, é isso? É, tipo assim, se você quiser pegar a sua foto, você é eliminado. Então isso aqui é tipo uma mão de ex, literalmente Death Note, porque não sabe. Achei a do Bruno. E eu achei a sua, Breno. Achei a do Bruno. A gente pode trocar informações. A sua tá no meio do corredor, Bruno. A sua tá na quadra. Tá bom, eu nasci na quadra. Cadê a do Pocão? Vou fazer uma tática aqui, Bruno. Vou fazer uma tática, vem cá. Tá vendo aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Onde tá a minha? Ah, tá aqui. Nossa, tava no meu lado o tempo todo. Eu sou burro. Eu achei a de alguém aqui. Não. Essa aqui, tá. De quem que é? Já sei onde a minha tá. Eu achei a duplique. Ih, plique. É, onde? Oxe, mas calma aí. O que eu falo que achou duplique e o Kira achou uma vítima. Pera, eu juro pra vocês que não sou eu, galera. Ih, eu juro pra vocês. Pode trocar o mal. Eu defendo o Bruno já. Eu já defendo o Bruno. O Bruno tá do meu lado. Galera, eu juro pra vocês. Eu só queria saber onde tá a minha foto. Bruno, você é o único que eu confio nesse momento. É, exatamente, Breno. E agora? E agora? A gente é dupla setânea de Bruno. É Breno e Bruno. O que que a gente faz? Mano, o Spock, a gente vai ficar em desvantagem, irmão, se a gente não se unir. Ô, Spock, pensa. Ou você ou o Plik. Você pode escolher. Ô, 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 eu acho que o Bruno... É isso que ele tá falando. É isso que ele tá falando. Ele é loroteiro, mano. É, o Bruno tá do meu lado do tempo todo. Tá bom. Ô, Breno, eu acho uma boa a gente pensar bem aqui. Não, a gente tem que... Eu não copio em calmas. Não, agora... Em mim? Mano, aqui é que nem eu. Ah, não, me botaram em posto aí. Se você pudesse escolher... Quem vai pro paredão? Tá, agora a questão é. O Bruno, a gente perdeu porque ninguém falou nada. A gente botou no L, ele era o Plik. Eu tinha muita saudade dele. Ah, moleque. Ganhamos ou não? Não, a gente perdeu, né? Você não deu justificativa pra não ser você, só começou a cantar a música do Bedefé. O cara podia se defender. Pô, não, não sou eu. Ele preferiu cantar, mano. É o filme da Disney agora. Mas se eu não falar que sou eu, dá muito na cara que sou eu. Não, mano, você tinha que se defender, né? Porque se você não falar nada, eu não tenho como provar que não é você. É que tristeza, tá vendo? O Plik ficou quieto e deu um bom peso. Tá vendo, Cão? Tá vendo a tristeza? Não fui eu, não foi tu. A gente foi justamente aqui, mano. É. Pior que eu tava muito pensando que era o Plik, mas aí alguém votou em mim e o Bruno votou no Spock, mas agora ou dá empate ou... Foi tudo um plano do Plik, mano. Foi, mano. O Plik, ele me trouxe pra junto e me deu uma rasteira. Tá aí a lição de vida, rapaziada. Se vocês tiverem uma discussão séria sobre quem matou quem, você nunca começa a cantar na discussão. Mesmo se for irrelevante. Fale que não é você. Se você acha que todo mundo acha que é você, pelo menos não começa a cantar. Fica muito suspeito. Fuja e se esconda do Shinigamis. Esse é o teu objetivo. Tá, e já tá sorteado. Quem é o pegador? Tem gente suspeita aqui, mano. Opa. Calma. Alguém, ó, calma. Já foi alguém? Eu sou o Shinigami. Aí você fala, é isso mesmo? É, você vai ver na hora aqui. Eu sou a Runer. O que é isso? Eu sou a Runer. Eu sou a Runer. Pô, não tem Clay, velho. Sai, sai, sai. Ai, corre. Agora entendi o que é Runer. Agora entendi o que é Runer. Como é que foge disso, velho? Eu tô lendo. Você tinha que fugir, tipo, antes de pegar. Spock o braço. Ah, mas você não pegou, então. Hã? Ainda não. Mas tem quatro minutos. Ô, Breno, vamos negociar, mano. Negociar? Calma aí, ó. Você tá em desvantagem nessa oferta aqui, velho. A negócio é o seguinte, ó. A gente negocia. Sai, bicho, velho. Ó, eu tô correndo aqui. Eu te levo onde tá as outras pessoas. Você ficou parado, né, Breno? Eu te conheço, né, de hoje. Não, eu não fiquei parado, eu juro você que eu não fiquei parado. Eu tô aqui, ó. Você tá se escondendo. O Twelves. Não tô, mano. Vamos dar um abraço aqui. O Bruno sabe me virar agora, velho. Ai, você me denunciou. Não sei o que você sabe me virar agora. Nossa, pera, mano. Não traz esse bicho pra cá, não, velho. Oi, cara. Não traz esse bicho pra cá, não. Breno, o Flick tá ali do outro lado, ó. Não tô, não. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô vendo ele, ó. Ele tá correndo. É, mas você tá mais perto do Khan. Tá, você tá assim. Não, não, tá não. Tá assim. Mas é um só, é só o Breno? É só eu, mano. Eu tô na La House, eu tô na La House. É difícil esse daqui, mano. Porque, tipo, eu sou mais lento que vocês, velho. Então, tá bem. Eu acho legal que o Bruno é meio cego, não é possível. A gente tá participando do filme Metroid Runner hoje em dia. Corre! Corre! Eu tô fazendo ele pra cá, não, velho. Eu vou levar o Breno pra vocês, cara. Eu vou levar o Breno pra vocês. Não, não faz isso. Não, não faz isso. Só meus bons, Breno. Vamos, 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 vamos. Ô, vale ficar no andar de cima? Vale. Poxa, tem andar de cima, é? Nem sabe. Tem. Nem sabe. É uma La House aqui. Tem uma La House, velho. Eu tô merda. Meu Deus. Nossa, o Spock tá na La House, cara. Eu tô na La House, filho. Aqui, ó. Ô, cara, o negócio é o seguinte. Um por dois... Juntos pra sempre. Juntos pra sempre. Juntos venceremos. Vou dar umas piadinhas só aqui, ó. É muito bom que o Spock se espotou. Ele falou, vale o andar de cima? Onde será que ele tá? Ô, 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 o Khan. Khan, volta aqui, mano. Volta aqui. Não sei o que você tá aqui. Ah, mano. O Spock espotou todo mundo, mano. Ô, Spock, você é muito troll, velho. O Spock voltou na La House. Eu subindo pra La House, aí eu vejo só uma espada atravessando a parede. Ah, você que se espotou. Mano, eu me espotei, velho. É muito bom que o Breno vejo só um verdinho passando. Mas o cara é... Ai, Spock corre! Ai, que tristeza! Mano, mas o cara fica correndo. O problema é que se ele ficar correndo direito sem se travar na parede, só que é o Spock, né? Mas aí sem se travar na parede... Caraca, mano. Olha esse jibre, esse jibre. Toma. Eita, fala da movimentação do menino. Fala aqui, ó. O cara já tá marcado. Sou menino nem, sou menino nem. Fala da movimentação do menino. Foi o cartão na minha frente o tempo todo, cara. Que jibre. Olha onde o Khan tá até agora. Mano, ah não, cara! Até agora foi incrível. Eu sei que foi intencionar um. Até agora. Foi intencionar um. Ele faz de propósito, cara. Ah, nem tem como, velho. Tá todo mundo muito longe de mim, velho. É, o Spock ganhou porque, bom... Não, todo mundo ganhou. Não tem como alcançar ninguém mesmo. Nossa, o Khan é muito hacker. O Khan tá, o Khan tá... Não dá, não, Bruno. Adivinha onde eu tô? Não dá, mano. Dez segundos. Tá lá, mano. Tá lá, house. Vira esquerda, Bruno! Vira esquerda, Bruno! Vira esquerda, Bruno! Não! O Bruno passou reto. Nossa. Vira esquerda, mano. Era ali, né, Gui. Era na porta ali. Ah, tá. Ele saiu. Agora ele saiu. O Khan deve espontar, mano. Pô, quem usa a minha calça? É, eu e você. Ah, droga. Não, o Khan, ele é um cogumelo e uma banana. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Achei o Death Note. Eu tô brincando. Eu tô procurando. Mano, pô, já aconteceu um vídeo meu desse jogo aqui, de alguém falar, achei o Death Note, na hora realmente acharam o Death Note, tá? Eu falei assim, não era o cara. Não, não era. Mas aí ele tava suspeito demais já, né? Bem, nesse vídeo quem tinha o Death Note era eu. Eu tô surpreso que ele lembra disso, porque eu não sei se era ele, não. Eu não sei se ele lembra disso. Eu não lembro, não. Falei brincando. Eu realmente não sei se era ele, mano. Mas se ele tá dizendo... Mano, tá difícil de achar. Ele tá difícil de achar o desenho. Cara, essa escola é grande, hein? É, não tô achando nada. Vim, lógico, você não tá ligado o João Roberto lá do 15B? Ihhh... Poxa, mas é alguém aleatório? É alguém lá... Acharam, acharam, acharam. Ai, procura a minha foto. Ô, Bruno, vem aqui. Eu tinha que mostrar uma parada muito legal. Vixe, suspeito. É ele, é ele, é ele, é ele. É ele, tenho certeza que é ele. Cadê o Bruno? Uhum. Ô, eles tão fazendo panelinha, hein? Não, é que eu nasci olhando pra foto do Bruno. Ô, Cã, vem na escada aqui, sua foto tá aqui. Opa. Ô, por que você tá ajudando todo mundo, menos eu? Me acha. Eu achei a minha foto, hein? Eu não achei nem a minha ainda, mano. Literalmente, eu spawnei olhando pra foto do Bruno. Eu subi uma escada e tá a foto do Cã. A minha eu não achei até agora. Ih, mano, quer ver que eu vou sumir? Eu vou sumir, eu tenho certeza, mano. Spock. É a minha, eu não achei. Spock? Oi? Ô. Ih, achei a minha, achei a minha, achei a minha. Que susto. Aplique, aplique de cabelo. Aplique de cabelo. É, ó. Cã, a gente pode ter uma parceria. Tem um cara aí muito suspeito, ó. Tá vendo ele também? Tá vendo ele também? Mano, alguém achou o meu ID ou eu vou de vala, meu irmão? Mano, eu não achei, não. Eu também não. Eu acho que você vai de vala, Breno. Eu acho que o seu é o único que eu não vi. Eu acho que você vai, ó. Galera, vamos se reunir aqui no meio ID pra proteger ele? Achei o do Spock, é o meu plano de maçalo, mano. Eu acho que eu vou de vala. Ó, se sumir a gente já... Ih, se sumir aí é estratégico, hein. Se sumir aí é estratégico, hein. Ó o Breno ali embaixo. Ó o Breno ali embaixo. Então, eu achei o do Spock aqui embaixo, mano. Sumiu! Sumiu! Mano, é o dos quatro. Sumiu! Sumiu! Eu tava longe, eu tava longe. É o dos quatro. Eu tava... Ô, Breno, Breno, seguinte. Seguinte, seguinte, deixa eu te falar um negócio. Tavam os três ali e sumiu uma ID. Você não é, eu sei. E eu não tenho sentido... Eu acho que é o Spock é o Bruninho. Eu sou eu, não. Galera, é sério. Agora... Calma, calma, calma. Deixa eu falar. Agora eu não vou cantar, velho. Não sou eu. Não, deixa eu entender uma coisa. Calma, tá todo mundo junto e desde alguém sumiu... O meu, o meu específico. E não tem como eu pegar a minha própria ID. Então, eu sou inocente e você não tava lá. Eu acho que é o Spock é o... Acho não, tenho certeza. Mano, o meu não acho até agora, mano. Eu tenho certeza que o meu sumiu, o primeiro que sumiu, porque até agora eu não achei o meu, velho. Ah, ou você não procura direito. Eu achei o do Spock. Mas por que o Bruninho cogitou em falar eu acho, sendo que ele tem que saber se ele é ou não é? Por isso que depois eu corrigi. Não, mas aí você falou primeiro no instinto. Vamos lá, eu vou dar uma chance... Vai fora, Bruno, vai fora. Eu vou dar uma chance pra você, que é o Kira, se revelar. Mas o Spock tá muito suspeito. Eu tô seguindo a pessoa que eu tenho quase certeza que é. Ele tá me seguindo, cara. Eu tenho certeza que é o Kama. Ele tá me seguindo, cara. Continua, segue ele. Segue ele. Beleza. Ai, mano, eu sou muito... Então, o Kira não matou ninguém. Bruno e o Kama estavam se seguindo agora no final, o tempo todo. Eu e o Plik estão lá do outro. E o Spock tava... Sozinho. Se o Spock estivesse sozinho, ele poderia matar alguém. Ele não matou. Eu tô vivo. Mas então, ó... E o Plik resolveu me seguir. E o Plik me seguindo, nem eu, nem o Plik vimos nada. Então, ou é o Bruno ou o Kama. E agora entra a finalização. O pai aqui é o L. Como que a gente pode ter certeza disso? É, eu posso confiar. Eu nem tive tempo de votar em alguém. Só votaram. Eu também não. Eu votei no Bruno. Votaram dois no Kama. Era o Kama mesmo. Tamo junto, rapaz. Era o Kama. Eu ia falar. Eu vi ele puxando o livro. Mas eu fui... Eu tentei dar o voto pra ele. Sabe por quê? Porque eu acredito na melhora das pessoas. Obrigado, Spock. E é, eu tenho certeza que ele não ia eliminar ninguém. Um cara viu o outro com o Death Note. E falou, não, beleza. Eu sei que você é o Kira, mas pode continuar aí, mano. Ele não ia me eliminar. Ele ia me poupar. Ele ia me dar a vida até. O L tem alguma vantagem? A gente quer perguntar. O L faz alguma coisa, mano? Nada. Fica parado, Bruno. Mano, o que tá acontecendo com o Bruno? Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, mano. O que é isso, mano? Não é possível. Tá certo, você é diferenciado, mano. Você é diferenciado. Cara, você é diferenciado, bom. Enfim, mano. Então a gente jogou vários minigames hoje. A gente ganhou do Kira que não matou ninguém. O melhor Kira de todos os tempos. É o Kira Justo. O Kair esses dias falou, não, calma, que ele não matou ninguém que nem o Kira fez. Ele realmente provou o ponto dele. Ele não matou ninguém. Nossa, cara, é bom, mano. E eu acreditei na melhora da pessoa. Obrigado, Spock. Obrigado. Bom, é isso aí, rapaz. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.